Temos aqui um gráfico e temos aqui várias definições de funções. E nós queremos perceber qual destas funções é que está representada aqui. A qual destas funções é que este gráfico corresponde. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos supor que vocês já pensaram então um pouco sobre isto e vamos fazer isto juntos. Então, aqui nestas pressões nós temos aqui sempre um logaritmo na base 2. Um logaritmo na base 2, logaritmo na base 2, logaritmo na base 2. Então, vamos começar por pensar na função y igual a logaritmo na base 2 de x. Vamos tentar perceber como é que é o gráfico desta função, logaritmo na base 2 de x. Para isso, vamos criar aqui uma tabela. Vamos criar aqui uma tabela. Aqui vamos pôr os valores de x e aqui vamos pôr os correspondentes valores de y. Então, se x for igual a, não sei, se for igual a 2. Bem, se for igual a 2, nós temos de pensar assim. Ok, se x for igual a 2, ficamos com o logaritmo na base 2 de 2. E devem-se perguntar, a quanto é que nós temos de elevar 2 para obtermos 2? Bom, a resposta é 1. Então, o logaritmo na base 2 de 2 é 1. Agora, vamos ver o que é que acontece. Bem, na verdade, vamos fazer com vários valores e vamos começar talvez aqui com um valor mais alto. Vamos começar talvez aqui com 8. Se x for 8, quanto é que é o logaritmo na base 2 de 8? Devem pensar assim, devem perguntar-se. A quanto é que eu tenho de elevar 2 para obter 8? E a resposta é 3. 2 elevado a 3 dá 8. O que quer dizer que logaritmo na base 2 de 8 é 3. Então, agora, se x for 4, qual é que é o logaritmo na base 2 de 4? É 2. 2 elevado a 2 dá 4. Portanto, dá 2. Qual é que é o logaritmo na base 2 de 2? Bem, já vimos que é 1. Qual é que é o logaritmo na base 2 de 1? A quanto é que nós temos de elevar 2 para obter 1? 2 elevado a 0 é 1. Então, o logaritmo na base 2 de 1 é 0. Então, agora, podemos talvez escolher 1 meio. Quanto é que é o logaritmo na base 2 de 1 meio? A quanto é que eu tenho de elevar 2 para obter 1 meio? Tenho de elevar a menos 1. E quanto é que é o logaritmo na base 2 de 1 quarto? Tenho de elevar 2 a menos 2 para obter 1 quarto. Então, o logaritmo na base 2 de 1 quarto é menos 2. E, finalmente, quanto é que é o logaritmo na base 2 de 1 oitavo? Vai dar menos 3. Muito bem. Agora que temos aqui estes valores, vamos tentar fazer aqui um esboço do gráfico da função logaritmo na base 2 de x. Então, em 8 ela vale 3. Depois, em 4 ela vale 2. Em 2 ela vale 1. Em 1 ela vale 0. Depois, em 1 meio ela vai valer menos 1. Já estão a ver o que é que isto vai aparecer. Vai aparecer aqui uma curva que vai ter aqui uma assíntota. Em 1 quarto vai dar menos 2. Portanto, aqui em 1 quarto vai dar menos 2. E em 1 oitavo vai dar menos 3. Então, o gráfico desta função tem este aspecto. Reparem que ela vai ser sempre crescente, mas cada vez a derivada vai ser mais pequena. Isso faz sentido se nós nos perguntarmos se aqui tiver um valor de x muito, muito, muito grande, eu vou ter de elevar 2 a um número também muito grande para obter esse valor de x. Por outro lado, à medida que nós nos aproximamos de 0 aqui pela esquerda, nós vamos ter valores para o logaritmo na base 2, valores negativos. E cada vez mais negativos à medida que nós nos aproximamos de 0. Ou seja, vamos ter aqui uma assíntota. Esta função aqui nunca vai estar definida para x igual a 0. Não há nada a que eu possa elevar 2 para obter 0. É por isso que ela não está definida aqui. Na verdade, também não está definida para valores de x negativos. Sempre que eu considero aqui um valor de x negativo, não há nada a que eu possa elevar 2 para obter esse valor. Então, este aqui é o gráfico da função logaritmo na base 2 de x. Então, a questão é, agora este gráfico que está aqui azul, como é que ele está relacionado com este gráfico que nós representámos aqui da função logaritmo na base 2? Então, a primeira coisa que salta à vista é que esta função aqui tem uma assíntota. Mas aqui perto da assíntota, esta função vai ter valores cada vez mais negativos. Enquanto que esta tem uma assíntota também aqui no ponto x igual a menos 2, mas os valores da função vão ser cada vez maiores. Então, vamos começar talvez por pensar na função menos logaritmo na base 2 de x. Ou seja, vamos pensar na função y igual a menos log na base 2 de x. Como é que será esta função? Bem, vai ter exatamente os mesmos valores, mas com os sinais. Ao contrário, o gráfico desta função vai ser como este, mas refletido aqui na horizontal, ao longo do eixo dos x. Então, aqui que ela tomava o valor 3, vai tomar o valor menos 3. Aqui que ela tomava o valor 2, vai tomar o valor menos 2. E por aí adiante, aqui vai tomar o valor menos 1. Aqui vai também tomar o valor 0. Ali vai tomar o valor 1, depois 2, depois 3. E já estamos a ver como é que esta função é assim. Tem assim este aspecto. Cá está. Esta é a função menos logaritmo na base 2 de x. E reparem que já tem mais ou menos este aspecto, o aspecto que está aqui. Então, o que nós observamos é que este gráfico aqui azul é igual a esta verde, mas está deslocado duas unidades para a esquerda. Aqui, na direção negativa do eixo dos x. Então, se nós deslocarmos este gráfico duas unidades para a esquerda, vamos obter o gráfico azul. E como é que nós fazemos isso, digamos, algebricamente? Nós temos que substituir o argumento, o x, por x mais 2. Então, nós vamos aqui ver, e aqui está. Este aqui, y igual a menos logaritmo na base 2 de x mais 2. Se fosse x, teríamos o gráfico verde. Como temos de x mais 2, vamos ter o gráfico azul. E uma das formas de ir isso é pensar que esta função, a função menos logaritmo na base 2, tem uma assíntota em x igual a 0. Ou seja, quando este x aqui se anula. Então, esta nova função vai ter também uma assíntota quando este argumento aqui se anular. E x mais 2 é igual a 0, quando x for igual a menos 2. E aqui está. Aqui temos a assíntota no ponto x igual a menos 2. Outra forma de pensar nisto é que, se quiserem obter uma tabela como esta para esta função, vocês podem pensar nesta coluna, a que subtraem duas unidades, e depois, quando somam mais duas unidades, voltam a ter estes valores, e voltam a ter esta coluna como valores aqui para esta função. Ou seja, o valor que esta função aqui tem num certo ponto x vai ser exatamente o mesmo valor que esta função aqui tem no ponto x mais 2. E pronto, esta função aqui é a função cujo gráfico está representada azul aqui nesta figura. Se quiserem, tentem alguns valores, se não acreditam. Muito bem, espero que tenham gostado deste exemplo.